Fala pessoal, eu tô fazendo aqui uma coisa de trollagem, não sei se a professora vai dar pra fazer, eu tenho aqui um papel, ó, eu não tô mostrando, aqui, ó, você não vai entender porque tá em inglês, ó. Primeira, trazem uma tinta preta e pintem a lancheira sem a pessoa ver, aí tu diz, aí tu coloca no lugar dele, aí ele vai dizer, essa lancheira não é minha, cadê minha lancheira? Aí eu não vi nada, tava contigo essa, não posso fazer nada. A segunda é... Ah, pessoal, se vocês tiverem uma torneira e um bebedor, e se a pessoa tiver tomando um bebedor, sabe o que vocês fazem? Ah, se ela tiver embaixo, sabe o que vocês fazem? Deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui, liguem a torneira e molherá todo o cabelo dele. Aí, pessoal, a última, já vai a câmera do nosso vídeo, é... Troque o material do seu pior, do seu pior, a pior pessoa que você odeia. Tipo, vocês compram o material, o pior material do mundo, pega o dele que é melhor e pronto, você fica com o dele e ele fica com o pior, que é o seu. Entendeu, pessoal? E tomara que vocês gostarem, é só um vídeo rapidinho mesmo. E pra avisar, pessoal, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Calma, pessoal, calma, calma, calma. Ai, poxa, vai lá. Pessoal, eu gosto de fazer essa coisa. Pessoal, eu tenho uma surpresa pra vocês que eu comprei hoje. A minha belíssima luva de goleiro da Adidas, da Predador, Predador e os goleiros que usam. Marc André Tersteg, Manuel Noro e Davi De Gea, ok, pessoal? Se vocês querem comprar esse daqui, ó, pessoal, só, aqui, De Gea, Manuel Neuer, não, tudo errado. Ah, Tersteg, ó, Tersteg, Manuel Neuer e De Gea. Se vocês querem comprar essa luva, é só vindo aqui dos Estados Unidos. Ó, pessoal, tirei, ó, ela, olha como é que ela é. Entendeu, pessoal? Pessoal, não pessoa, tá? Ó, pessoal, eu vou mostrar tudo que tá aqui, ó. Tá meio feia a minha letra, tá? É que eu quis. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, que vai ser um vídeo no sábado, jogando futebol. E... Já, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e... Fui!